Fala, meus amigos! Hoje eu quero falar com vocês aqui quais são os sinais que o seu corpo precisa de magnésio, sinais que está faltando magnésio no seu organismo. Eu vou te explicar alguns sinais que você tem que começar a desconfiar que você possa estar sofrendo com baixo gênero de magnésio e vou te explicar também como você pode melhorar a quantidade de magnésio no seu corpo. Isso é preocupante porque um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que 68% da população, quase 70%, consome menos magnésio do que deveria. E no Brasil, provavelmente, essa situação não é diferente, talvez até pior. E o pior ainda é que um exame de sangue muitas vezes pode enganar a pessoa. Você pode estar com os níveis bons de magnésio no seu sangue e não ter magnésio suficiente dentro das suas células, que é onde ele faz a sua ação, onde ele é realmente importante, que é dentro da célula. Eu quero perguntar para você aqui se você já utilizou alguma forma de suplementação de magnésio. Eu sei que a mais comum é o cloreto de magnésio. Eu quero que responda para mim aqui embaixo qual a forma de suplementação de magnésio que você já utilizou. E se você gosta de conteúdo sobre saúde, eu vou te pedir um favor para você curtir esse vídeo aqui, que é a única maneira que você tem de ajudar o meu canal a crescer, para a gente poder alcançar mais pessoas aqui em todas as plataformas. Tá bom? Então, só curtir aqui embaixo que a gente já continua com o vídeo. Se você não baixou ainda o meu e-book gratuito, eu vou deixar no YouTube aqui em cima o link do e-book, um desses lados aqui. E no Facebook e no Instagram, no Facebook eu deixo aqui embaixo. E no Instagram eu vou deixar o link lá no meu perfil. Você clica no site que tem no meu perfil, você vai poder baixar esse e-book também. Então, o primeiro sinal que o seu corpo possa estar sofrendo com baixos níveis de magnésio é a dor de cabeça. Tem vários estudos científicos mostrando que o magnésio pode ser utilizado tanto para tratar uma dor de cabeça, então se você já está sofrendo com dor de cabeça, quanto para prevenção, para você evitar uma dor de cabeça. E a Associação Americana de Cefaleia, Cefaleia é o nome médico para um tipo de dor de cabeça, recomenda para o tratamento da Cefaleia de 300 a 400 miligramas de magnésio por dia. Eu tomo 300 miligramas por dia, então eu estou entre esses 300 e 400. Embora eu não sinta dor de cabeça, raramente eu tenho algum problema com dor de cabeça. O outro sinal que você pode estar sofrendo com baixo nível de magnésio é a perda da qualidade do seu sono, conhecido como a insônia. Então, se você tem pouco magnésio, você com certeza vai perder a qualidade do seu sono. O magnésio participa de vários fatores que influenciam o seu sono. Um deles é que ele precisa para liberar o seu tônus parasimpático. Existe o tônus simpático, que é principalmente a adrenalina, a noradrenalina, que o coração começa a bater mais forte, o sangue vai para a nossa musculatura, a gente fica com a pupila dilatada para enxergar melhor, a gente fica agitado, perde o sono. E o parasimpático, que é o contrário, que é quando a gente relaxa, diminui a nossa frequência cardíaca e realmente pode ser induzido ao sono, pode dormir. Não tem como você dormir se o seu tônus simpático está acelerado. Se você não tem magnésio, você bloqueia o seu tônus parasimpático. Então, outro ponto que o magnésio acha também no seu sono é que ele participa da liberação do GABA. O GABA é um neurotransmissor muito importante também para o relaxamento. Várias fórmulas para o pessoal dormir e melhorar a qualidade de sono tem o GABA. Ele é encontrado na forma de suplemento. E ele também é muito importante porque ele controla a liberação de melatonina que ocorre no nosso corpo logo antes da gente dormir. Então, é um dos suplementos importantes para a liberação de melatonina, assim como o ômega 3. E é por isso que eu tomo o meu magnésio, eu tomo antes de dormir, junto também com o ômega 3 para estimular a minha liberação de melatonina e por isso ter um sono de mais qualidade. Outro fator que você pode estar sentindo no seu organismo, que você pode estar sofrendo com falta de magnésio, é se você está com algum problema no coração. Porque a gente sabe que o magnésio faz uma proteção cardíaca. O cardiologista Steven Sinatra, que é um renomado cardiologista americano, médico, ele tem um quarteto Sinatra. E o magnésio é uma das substâncias que ele fala que é o mais amigo do coração. Então, seria o magnésio, a coenzima Q10, a derribose e a acetil-alicardin. Então, o quarteto Sinatra são essas quatro substâncias que ele utiliza nos seus pacientes com problemas cardíacos, com insuficiência cardíaca e mostra resultados muito animadores. E outro problema que pode piorar o estado do seu coração é a pressão alta. E o magnésio também é importante para o controle da pressão alta. Ele causa um bloqueio dos canais de cálcio. Os canais de cálcio levam uma constrição, uma diminuição da luz da sua artéria, do espaço dentro da sua artéria. Então, diminui o volume das suas artérias, o que pode aumentar a sua pressão arterial, que pode ser perigoso. Então, ele bloqueando os canais de cálcio, ele relaxa os seus vasos, que tem um efeito benéfico para a sua pressão e para o seu coração. E, além disso, ele é importante para a liberação de óxido nítrico. O óxido nítrico, que é liberado na parede dos vasos, ele é responsável pela dilatação dos vasos, o relaxamento dos vasos, que também é muito importante para evitar o descontrole da pressão arterial. Uma pressão arterial muito alta, que é muito perigosa. Além disso, outro problema que você pode notar no seu organismo, pode ser falta de magnésio, é o desequilíbrio dos lipídios. Um colesterol muito alto, um LDL muito alto, um HDL muito baixo. Então, o magnésio também é muito importante para esse equilíbrio dos lipídios, inclusive sendo importante para prevenir a artéria esclerose. A artéria esclerose começa a acontecer, que é a formação de placas dentro da parede das nossas artérias, que podem entupir as artérias. Acontece principalmente porque o LDL oxidado, que é tido como mau colesterol, quando o oxidado começa a acumular nas artérias, formando as placas. E o magnésio diminui essa formação de placas, então sendo um excelente nutriente para prevenir as doenças do coração e dos vasos. Além disso, ele também é importante para o controle do açúcar. Então, se você está sofrendo com desequilíbrios dos níveis de glicose, está com a glicose ou açúcar no sangue muito alta de manhã, que a gente chama de glicose de jejum, você pode estar sofrendo também com deficiência de magnésio. Então, ele participa, é importante para a sensibilidade à insulina. Se você não tem magnésio, você fica mais insensível, mais resistente à insulina, seu corpo não reconhece a insulina e não consegue jogar essa glicose para dentro das células. Então, o magnésio pode te ajudar também se você está sofrendo com níveis de glicose alta. Claro que tem outros tratamentos, mas o magnésio pode ser um tratamento complementar que você pode utilizar junto. Outro problema de baixa magnésio são as câimbras. Então, o magnésio, a falta de magnésio também pode... Outro problema da falta de magnésio são as câimbras. Então, a falta de magnésio também pode provocar câimbras, principalmente nas pernas. Então, se você sente câimbras, você tem que verificar se isso não é uma deficiência de magnésio. E tem que lembrar também que pessoas que fazem muita atividade física e estão suando muito, também perdem magnésio no suor. Ou se você faz muita sauna e está sempre suando, você pode estar perdendo mais magnésio do que o normal e pode precisar suplementar também com magnésio. Outro ponto que pode ser falta de magnésio é dores no corpo. Então, os pesquisadores Abraham Flechas fizeram um artigo muito interessante que eles relacionaram a fibromialgia com a quantidade de magnésio dentro das células. Eles viram que as pessoas que têm fibromialgia, praticamente 80% tinham deficiência de magnésio. O magnésio, quando suplementado nessas pessoas com deficiência, era muito importante para a melhora dos sintomas da fibromialgia. São dores no corpo, o fato de você pegar e fazer uma pressão leve, a pessoa já sente muita dor, desconforto para dormir. Então, é algo muito limitante. O magnésio parece ajudar para a fibromialgia e para outras dores no corpo também, como as dores nas articulações. Então, muito importante para a sua saúde também articular. O outro ponto que eu quero falar aqui pode ser deficiência de magnésio, ansiedade. O magnésio pode ser utilizado como auxiliar para tratar a ansiedade e alguns estudos mostram que ele otimiza, aumenta o resultado dos antidepressivos. Então, se você está tomando algum antidepressivo, o magnésio pode ajudar a esse antidepressivo fazer um resultado e você se sentir melhor, com o seu humor melhor, mais saudável. E como você pode aumentar a quantidade de magnésio no seu corpo? Primeiramente, com a alimentação. Então, lembrar que o magnésio é o centro da clorofila. Então, se você come algo muito verde, como couve, espinafre, elas são ricas em magnésio. Tem outros alimentos, como abacate, as oleaginosas, castanha-do-pará, castanha-do-cazujú. As sementes também são ricas em magnésio. E, em última instância, você pode suplementar com magnésio. Existem vários suplementos, desde o mais barato, que é o cloreto de magnésio, até os mais caros e com a melhor absorção. Eu utilizo aqui um blend de magnésio, que é esse aqui, que é da Dr. Spush, que ele tem três tipos de magnésio. É o magnésio de malato, ou malato, ou citrato de magnésio, ou magnésio de citrato, e o magnésio glicina, ou magnésio glicinato. Então, é um mix que, em duas cápsulas, tem 350mg, que é uma dose que eu tomo, eu gosto de tomar antes de dormir. Mas, se você nunca tomou magnésio, o ideal é começar tomando uma dose menor, durante a refeição, para evitar diarreia, ver se o teu intestino se dá bem, e depois você vai aumentando a dose e pode até tomar ele em jejum, antes de dormir, para ver se você consegue também ter um efeito melhorando o seu sono. Então, se você gosta de suplementos, eu vou deixar no YouTube aqui uma lista de vídeos sobre meus suplementos preferidos. Você pode clicar aqui, em alguns lados, não lembro qual lado vai aparecer, para assistir a sequência de vídeos onde eu falo de suplementos. E se não baixou meu e-book ainda, baixa o meu e-book Livre de Dores, gratuito, que você vai saber como fazer uma dieta anti-inflamatória, que pode te ajudar a aliviar as dores, pode melhorar a sua saúde, diminuir o seu risco de doenças, como as doenças do coração. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí Amém.